A operação de visas que envolve órgãos como SIDASC, Receita Federal, Polícia Civil, Militar, Estadual e Federal continua por tempo indeterminado. Segundo o inspetor da PRF, foi possível evitar diversos crimes com a ação, o que possibilitou uma resposta rápida de segurança para a sociedade. Desde que iniciou-se no meados de fevereiro até agora, no início de março, a gente tem um balanço positivo, inclusive com um aumento muito grande no número de prisões, apreensões de diversos tipos de crimes, seja crimes ambientais, crimes relacionados à alcoolemia, a pessoas com mandado de prisão em aberto, foi recuperado também bastante veículos, objetos de furto aqui na região, então o balanço foi bem positivo da operação até agora. Na tarde desta quinta-feira, equipes de comandos específicos na área de fiscalização e combate ao crime se dividiram pela região e uma delas atuou no trevo de Jaguaruna. Ela já está em andamento, essa renovação do prazo, essa prorrogação de prazo da operação, e inclusive nós já estamos atuando nesse momento aqui na região com comandos específicos na área de fiscalização e combate ao crime. O objetivo principal da operação de visa é combate a crimes diversos, principalmente a reduzir os índices de criminalidade aqui na região. Não obstante essa necessidade, a gente também está intensificando a fiscalização de trânsito, justamente nesses comandos de fiscalização, seja noturna ou na madrugada ou também diurno.